Oferecimento Seta Cursos, o profissional do futuro faz seta. Galera, passando aqui só pra avisar que em janeiro vai estar estreando um programa muito diferente, um programa cheio de resenha e do povão. Se você quer participar desse povão, fica ligadinho aqui nas informações. Em janeiro eu serei o apresentador desse programa, viu? Então, já cola junto com a IvorTV e vem pra resenha.